Para falar sobre o atacante Tadabiamonte, jogador de 25 anos de idade, que certamente foi um dos destaques do Goiás deste Campeonato Brasileiro. Está apenas emprestado pela equipe Esmeraldina, ele que detém o seu contrato ainda com o Água Santa, onde por lá tem vínculo até maio de 2024, então a equipe do interior de São Paulo já vê com bons olhos uma negociação em definitivo do atleta. Uma informação lá do canal do Jorge Nicola, ele garantiu que a opção de compra pelo lado do Goiás é mais ou menos de 3 milhões de reais para contar com 50% dos direitos econômicos do atacante. Essa informação ele deu mais ou menos uns 3 meses atrás e também garantiu o interesse de equipes de Belo Horizonte e também do Rio de Janeiro interessadas em contar com o jogador. Desta forma, uma informação agora mais recente, confirmada lá pelo André Rodrigues, ainda na noite desta terça-feira, é que o Internacional já fez uma proposta, apresentou uma oferta oficial para os representantes do atacante da Dabiamonte juntamente com o Água Santa para o ano que vem. O que dificulta, segundo o André Rodrigues, ele vê com um olhar mais difícil, né? Vê com grandes chances dele não ficar aqui no Goiás para o ano que vem. Então, um jogador que queria sim, quer continuar no Goiás, o próprio Paulo Rogério Pinheiro diz que estava em busca de negociações, né? Não havia desistido desse negócio juntamente à Água Santa, onde vários jogadores já foram emprestados. O Luan Dias, o Dabiamonte, também o Renato Júnior nesta última temporada. E, em relação a essa do Dada, o Goiás queria novamente um reempréstimo. Aí eu acho muito pouco provável, se até, por exemplo, no ano passado, que assim, dá para dizer que ele fez uma Série B regular. Não foi titular em grande parte do momento, assim, durante o campeonato. O Aleph Manga dificilmente ficava suspenso ou lesionado, fez uma Série B ok. E, mesmo assim, com o Água Santa retornando para a elite do Campeonato Paulista, quis continuar com ele no primeiro semestre. Para esse ano, onde o Dabiamonte destacou em outro nível, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, seria muito inimaginável a gente imaginar, por exemplo, pensar, né, nessa hipótese, por exemplo, do Água Santa repassar gratuitamente o jogador. E o Goiás já tem essa opção de compra, como confirmou lá no canal do Nicola, 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Acho uma quantia elevada pelo pouco percentual. Acho que se fosse 3 milhões por uns 70%, seria um pouco mais justo. Mas está longe de ser um valor muito alto para o jogador, que sim demonstrou grande personalidade no Goiás. Além disso, o André Rodrigues garantiu o interesse do América Mineiro, que quer se encontrar com o jogador para o ano que vem. Mas, nesse momento, apenas o Internacional, né, fez essa proposta oficial para o atleta. Acho uma pena se o Goiás não conseguir segurar o Dada, porque não é inimaginável a gente imaginar, por exemplo, pensar, né, nas hipóteses da diretoria fazer uma compra de um jogador, investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões aqui ou ali. Até mesmo porque o Nicola, na Série B de 2021, ele foi adquirido por mais ou menos 1 milhão e meio de reais, né. Tanto a sua negociação inicial, o bônus também pelo acesso no final da temporada. Não acharia nenhum absurdo o Verão pintar, né, de alguma forma. Ou negociar, por exemplo, uma porcentagem um pouco menor. Vamos supor 30% dos direitos econômicos do Dada B1, por mais ou menos 1 milhão e meio de reais. 1 milhão de reais, vocês topam? Aí sim, poderia pensar em uma outra hipótese. Mas deixar o jogador sair para, no ano que vem, buscar outro no mercado para ver se adapta ao estilo de jogo, eu acho que a gente dá dois passos para trás, né, ao invés de continuar com essa evolução. Enfim, os números do Dada Belmonte nessa temporada. 37 jogos, 2 gols marcados e outras 6 assistências. Segundo o site Transfermart, ele está avaliado na casa de 1 milhão e 200 mil euros, né, o que na cotação atual dá pouco mais de 6 milhões de reais. Na Série A dos 38 jogos possíveis do Verdão, o Dada esteve em campo em 33 deles, sendo 79% do tempo como titular. Levou 8 cartões amarelos, foi expulso uma vez, né, depois de receber 2 amarelos. Vou até fugir aqui da memória esse jogo que ele foi expulso. E também, a não contra o Fluminense, né, agora recentemente. E também fez várias funções, como ala esquerda, ponta esquerda, lateral esquerdo, ponta direita, enfim, jogou de tudo, né, o Dada Belmonte nessa temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você faria esse investimento. E agora com esse interesse de fato, né, a proposta oficial do Internacional para os representantes do jogador dificulta bastante a situação, né, as negociações pelo lado do Goiás.